Olá, aqui é a Keyla, e nesse vídeo a gente vai dar sequência a nossa minissérie sobre conceitos básicos de topografia. A gente tem aqui no canal vídeos também que ensinam como fazer o projeto dela dentro do Revit, a topografia dentro do AutoCAD, e buscar bases de levantamentos online também. A gente já tem vídeos desse tipo aqui, cujos links inclusive eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, mas pra justamente saber o que você tá fazendo, apertando esses botõezinhos se for uma ferramenta digital, ou o que você tá representando nessa folha de papel se for feito à mão. Seria basicamente, a gente vai dar sequência, inclusive aqui hoje nesse vídeo, na parte de medição em campo, em que inclusive a gente vai aprender um dos jeitos de se fazer essa medição, que seria através da poligonação. A poligonação é que ela utiliza a medição de determinados ângulos. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo pra se inscrever, e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui pro canal, ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Pra trabalhar aqui então com poligonação e a medição dessas medidas angulares, um dos métodos mais utilizados no levantamento topográfico seria justamente a poligonação. Tem um outro jeito de medir as distâncias, seria através de radiação, a gente vai ver depois. Essa poligonação, ela consiste na medição de ângulos de distâncias em campo. Inicialmente são marcados os pontos de apoio, você vai colocar ali os piquetes, e através desses pontos de apoio, através deles pelos quais a gente vai levantar os demais pontos, pra se representar a área a ser levantada. Então a gente tem aqui, por exemplo, onde está a estação neste momento é o zero, daí tem o primeiro ponto, o segundo ponto, e o terceiro ponto ali. E você faz, por exemplo, a primeira mira pra essa primeira baliza que está aqui em 1. E quando você vai virar esse equipamento, esse teodolito ali em direção à baliza 3, vai se formar aqui um determinado ângulo. Qual que é esse ângulo, se a gente conseguir medir ele, a gente já consegue ter a área medida ali de acordo com esse ângulo que a gente conseguiu obter. Então seria a medição de ângulo e das distâncias em campo, pra gente conseguir fechar esse polígono, que seria a área que vai ser obtida através desse método, que é a poligonação. Então a gente tem os pontos de apoio, que de acordo com a NBR 3.133, são os pontos convenientemente distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento topográfico. E por isso devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importância ou permanência. Daí aqui é o exemplo com um piquete e uma taxinha de cobre. E neste caso também, no levantamento de uma poligonal, uma poligonal é justamente a determinação em sequência de pontos de apoio planimétricos determinados no terreno a ser levantado, obtendo-se dessa forma ângulos e também as distâncias. Deve-se definir a direção do seu caminhamento no sentido horário ou anti-horário. A poligonal é composta de uma série de linhas consecutivas, onde estão conhecidos os comprimentos e direções, obtidos através de medições em campo. Então a gente pode ter, depois de definir aqui esse azimuth, essa referência inicial, através desse zero, desse ponto de partida, por isso que o pessoal coloca aqui 0pp, opp, que seria o zero de ponto de partida. A partir desse zero onde você azimutou, você tem esses pontinhos, e entre esses pontinhos você fez a medição, moveu o equipamento, fez a medição, moveu o equipamento, daí fez a medição, daí moveu em direção a esse último ponto. Então o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E por você mover o equipamento nesse método que é a poligonação, daí o pessoal chama também de método do caminhamento, esse método que é o da poligonal, da poligonação. Pode ser uma poligonal aberta. Neste caso, não houve a necessidade de fazer o azimuth, mas esses pontos eram pontos conhecidos, esses triângulos vermelhos. E esses pontos eram pontos que a gente precisava medir. Então essa seria uma outra representação. E se tiver aqui, por exemplo, uma poligonal fechada, neste caso, esse ponto, como ele já era conhecido, não houve a necessidade de se azimutar. Provavelmente daqui você azimutou para esse ponto conhecido, foi um norte-arbitrado, foi um azimuth-arbitrado, e a partir daqui a arbitrado significa que eu escolhi, eu defini. Eu defini que é aqui, desse ponto que eu conheço, algum marco relativamente permanente que você pode utilizar como referência. E a partir daqui, eu azimutei para lá e medi o ângulo. Daí daqui eu medi o ângulo e assim por diante. A gente pode continuar medindo, realizando essas medições. Daí o método do caminhamento, ou também método de poligonação, seria esse levantamento de uma poligonal, que é realizado através desse método que você caminha o equipamento, método de caminhamento, percorrendo o contorno de um itinerário definido por uma série de pontos, medindo-se todos os ângulos, lados, e uma orientação inicial que também você vai predefinir, seja um azimuth magnético, seja um ponto conhecido, que geralmente o pessoal marca como 0PP, OPP, o zero de ponto de partida. Para a realização do seu levantamento, é necessário marcar seu ponto de partida e assim, na sequência, calcular as coordenadas de todos os outros demais pontos definidos. Você vai fazer basicamente um croquis, um rascunho, da medição desses pontos, que você vai medir os ângulos e também as distâncias. E na sequência, a gente tem a poligonal que é aberta, que são poligonais que, basicamente relembrando o desenho que a gente estava vendo ali antes, poligonais podem ser abertas em quadradas fechadas. Esse aí é um exemplo de poligonal aberto. No levantamento de uma poligonal aberta, parte-se de um ponto no qual as coordenadas são conhecidas e chega-se a um ponto cujas coordenadas desejam se determinar. Portanto, deve-se ter muito cuidado em sua execução para evitar erros, pois não é possível determiná-los. É que se você tiver um polígono fechado, por exemplo, a soma interna dos ângulos internos de um triângulo seria 180 graus. Daí, por consequência, um quadrilátero, que a gente tem dois triângulos, então a gente teria 180 vezes 2. Então, quando o polígono é fechado, a gente consegue tirar a prova, fazer essa continha reversa. E quando ela é aberta, fica um pouco mais difícil. Você não tem como exatamente tirar a prova de modo tão fácil quanto se o polígono fosse fechado. Daí, então, a gente tem um outro tipo de poligonal, que, neste caso, a gente está vendo que é aberta sim, mas ela está enquadrada entre pontos conhecidos. Então, no levantamento de uma poligonal enquadrada, parte-se de um ponto com coordenadas conhecidas, marcado com esse triângulo isósceles, que, neste caso, está pintado de vermelho, e chega-se no final a um ponto também com coordenadas conhecidas. E os pontos que você vai, basicamente, medir, estão enquadrados, esses pontos de apoio, entre esses pontos com coordenadas que são conhecidas. Nesse levantamento, então, é possível verificar se houve erro ou não, porque você já tem os pontos conhecidos que conformam uma espécie de polígono conhecido também. Então, aqui a gente conseguiria verificar se deu erro ou se não deu o erro. Agora, a gente tem a poligonal, que é do tipo fechada, que nela parte-se de um ponto com coordenadas conhecidas. Faz a gente, mesmo que a coordenada conhecida é um ponto que eu arbitrei, e, a partir dele, eu coloquei um azimuth. Pode ser até mesmo azimuth magnético, o da bússola, do norte magnético. E, daí, a partir de um ponto que você predeterminou, que você conhece, faz-se, a gente, a partir dele, vai fazer todo o levantamento de todos os demais pontos, e chega-se, depois, ao mesmo ponto inicial, sendo possível verificar os erros de fechamento angular e linear. Como você vai ter um polígono fechado, você consegue verificar a soma dos ângulos internos desse polígono, e ver se deu mais ou menos ali certo, dentro de uma margem aceitável de erro. Daí, a gente tem os ângulos externos ou ângulos internos, que, para definição de uma poligonal, a gente pode medir o ângulo que é formado pelos lados desse polígono, tanto de lado externo, quanto também pelo lado interno. Normalmente, são determinados ângulos externos ou internos de uma poligonal, de acordo com a orientação do seu caminhamento. Daí, a gente vê aqui dois exemplos principais. Geralmente, no caminhamento no sentido horário, quando a gente caminha aqui no sentido do relógio, no sentido horário, determina-se os ângulos externos. E quando a gente vem aqui nesse caminhamento no sentido anti-horário, no sentido contra o relógio, neste caso, a gente mede os ângulos internos. Isso quando a gente faz poligonação. É o caminhamento no sentido horário, que seriam os ângulos externos, ou caminhamento no sentido anti-horário, que seria igual aos ângulos internos. Isso aí é de modo padronizado, quando a gente faz poligonação. E quando a gente tem os ângulos de deflexão, a gente pode também, ainda é possível a gente realizar a medição de ângulos de deflexão dos lados da poligonal. O mais comum é a gente fazer o método de ângulos internos ou ângulos externos. Mas se eu quisesse pegar e continuar a reta que eu já estava medindo, eu projeto uma extensão, e através dessa extensão, eu pego e faço uma deflexão. Eu projeto a linha que eu já estava caminhando, e através dele eu faço uma deflexão. Então, seria um prolongamento do próprio alinhamento, que a gente já estava seguindo com o caminhamento, e depois faz uma deflexão. E a gente tem deflexões que acontecem à direita, e deflexões que acontecem à esquerda. Na verdade, aqui a gente tem uma deflexão direita, desse caminhamento tem uma deflexão direita. Aqui desse prolongamento, a gente tem uma deflexão também à direita. Agora, desse prolongamento, a gente tem uma deflexão à esquerda, na verdade. E aqui a gente tem uma deflexão aqui. É sempre da deflexão, do prolongamento, aqui em direção ao próximo caminho. A gente tem uma errata aqui, na verdade. Na verdade, sempre é daqui do caminho, tomba. Daqui do caminho, tomba. Aqui do prolongamento do caminho, tomba. Aqui do prolongamento do caminho, tomba. É só uma pequena errata que a gente tem aqui. E esse aqui seria à esquerda, exatamente nessa localidade. Agora, dando sequência, a gente tem a medida angular em aparelho não orientado. Em topografia, normalmente, a gente deseja determinar o ângulo horizontal, compreendido entre duas direções, para até mesmo na horizontal, a gente conseguir coincidir o desenho em uma folha bidimensional de papel. E faz-se a leitura da direção AB, nesse caso, do A em direção ao B, e também desse A em direção ao C. Então, desse mesmo norte aqui, a gente mediu esse ângulo, desse norte arbitrário, esse norte magnético, esse norte verdadeiro, esse ângulo zero. A partir desse zero, que a gente orientou o equipamento, a gente tomba ali essa orientação, que é marcada de onde está o seu equipamento, ali em direção ao ponto B. E dessa mesma referência zero, ainda a gente também tomba ali em direção ao C. E sendo que o ângulo, nesse caso, que você fez a medida angular desse jeito, bem aqui, na verdade, seria a diferença entre esse, do zero até o C, e a diferença é esse total menos esse daqui, que vem do zero em direção ao B. Daí, o resultado aqui seria justamente esse ângulo que está marcado como alfa. O teodolito não precisa estar orientado exatamente para um norte verdadeiro, um norte magnético. Mas, no entanto, você teria que ter uma direção específica, que foi o seu zero, de alguma forma, nessa medição. Daí, se alfa for negativo, inclusive, você pode somar 360, para continuar trabalhando com valores positivos. Porque, provavelmente, nesse caso, você inverteu a ordem da conta. E, se você fechar um círculo inteiro, um círculo inteiro, teria 360 graus. O aparelho orientado pelo norte verdadeiro, ou geográfico, nesse caso, a gente tem o L1, o azimuth verdadeiro, que vem do A em direção ao B, e L2 seria o azimuth verdadeiro também do A em direção ali ao C. E aparelho orientado pela bússola, o norte magnético, seria a referência, para a gente depois tombar do A em direção a B, do norte aqui para B, e para A em direção a C, desse mesmo norte magnético da bússola, a gente teria um azimuth magnético, como sendo aqui o zero, e dele a gente mede, aqui, essa linha de A para C. Então, isso daí que seria determinante, se o norte for verdadeiro, se o norte for geográfico, o azimuth é verdadeiro. O mais comum é você, em campo, usar uma espécie de bússola. Nesse caso, você tem o azimuth magnético, só que, para você obter o verdadeiro, você faz um cálculo de declinação magnética e aponta também o verdadeiro, porque, senão, a medição é verdadeira para hoje. Daqui a 50 anos, provavelmente, não exatamente, não mais. Exato, pelo menos, não seria. E, neste caso, a gente tem também o aparelho orientado a ré, o aparelho orientado na avante, e também aqui a deflexão, que seriam os jeitos que a gente utiliza para medir esses ângulos. No aparelho orientado na ré, a gente zera o instrumento na estação na ré, e faz a pontaria na estação de vante. No caso de uma poligonal fechada, se o caminhamento do levantamento for realizado no sentido horário, será determinado o ângulo externo. Lembrar que ré não necessariamente é para trás, ré seria a referência. Então, como assim? A gente está com a estação, o equipamento, aqui no ponto B. Estando com o equipamento aqui no ponto B, a minha referência era o A. Então, o A, que é referência, o A é ré. Desse ré, a gente vai virar, em sentido horário, então, pelo lado externo, aqui em direção a C, em direção adiante, aqui no vante. Neste caso, a referência é sempre ré. Neste caso aqui, que a gente vê, na sequência aqui embaixo, é o aparelho orientado na vante. Como assim? A gente tem o ponto A, tem o ponto B, ponto C. O equipamento está aqui no B também. Semelhante ao que a gente viu ali na ré, agora o equipamento vai ser zerado na vante, porque a gente vai querer fazer interno o ângulo. E, neste caso, a gente vai virar, né? Zerou para cá, virou para essa direção. Então, neste caso, a gente vai fazer o aparelho orientado na vante. E o padrão seria a gente orientar sempre na ré. Ré é sempre referência. Ré é da onde a gente começou a marcar os pontinhos aqui no croquis. Ré é a referência. Mesmo que aqui você tenha medido o divante e virou depois para ré. Por isso que eu falei que ré não necessariamente está para trás. Ré é a mera referência de onde você começou a marcar ali o croquis, os pontinhos do croquis. E deflexão. Deflexão, a gente força a coincidência na leitura 180 com o ponto de ré. Daí, ré sempre é referência, mesmo na deflexão. Ou seja, a estação está aqui no B. E aqui a gente zerou no ângulo 180, virado aqui para frente, 180 em direção para cá. Você poderia fazer a mira aqui e depois dar como se fosse uma cambalhota da luneta para frente. O que você está fazendo aqui é 180. Então, você mirou aqui e deu uma cambalhota da luneta para ela virar para cá. Poderia ser um jeito de fazer ali a deflexão. A gente força a coincidência na leitura 180 com o ponto de ré, o ponto de referência que está para trás nesse caso. E que equivale a ter uma origem da graduação no prolongamento nessa direção. A deflexão vai ser positiva a leitura à direita ou vai ser negativa a leitura à esquerda dessa deflexão. E vai sempre variar de 0 até 180. Fora isso, a gente tem a estação ré e a estação vante. Segundo o sentido de caminhamento da poligonal, considerando-se como o sentido de caminhamento horário, a estação anterior, a da que está ocupada, denomina-se ré. E a estação seguinte, a da onde você está ocupada aqui com a medição, denomina-se vante. O equipamento é estacionado sobre a estação onde serão efetuadas as medições. E faz-se a pontaria na ré, que é a referência, e depois você vira a mira do equipamento, a pontaria, para a estação vante. O ângulo horizontal externo será dado pela leitura de vante menos a leitura de ré. Então, você tinha aqui uma medição, se você não zerou, então você tinha um valorzinho, que depois, na sequência, se você girou para vante, então você tem aqui a leitura de vante, menos a leitura anterior, vai ser o ângulo que você vai anotar para este ponto, onde está este 02. O exemplo de ângulo horizontal que a gente está vendo aqui, que eu estava, na verdade, fazendo também ali na imagem anterior, a gente tem um exemplo aqui, que a gente deve tomar cuidado, né, de posicionar exatamente sobre o alvo o fio de retículo vertical, né, na mira ali do teodolito, da estação total, e daí você alinhou vertical com baliza, essa vai ser a referência para a medida do ângulo horizontal. A baliza também tem que estar retinha, né, ali no nível bolha, né, de cantoneira, a gente tem que ver se ela está perfeitamente na vertical. Daí, alinhou a vertical da baliza e a vertical ali do equipamento de medição, aí sim você vai começar a fazer a leitura. Para os comprimentos dos lados da poligonal, são obtidos utilizando-se trena, taquiometria ou estação total, sendo este último o método mais empregado atualmente pela questão de que te poupa tempo, né, um método um pouquinho mais rápido, porque senão você teria que fazer a taquiometria com o teodolito, mas ela também, em alguns casos, é associada à trena, estação total já faz ambos. E as distâncias medidas devem ser reduzidas a distâncias horizontais, neste caso, para que sejam possíveis de efetuar o cálculo das coordenadas, para que a gente possa projetar esse polígono em planta, numa folha de papel. E a orientação e as coordenadas de partida da poligonal serão obtidas conforme a gente já viu. Então, a gente tem a estação que foi colocada bem nesse pontinho, igual à figura que a gente estava vendo até agora há pouco, e dela a gente fez aqui a leitura de ré. A leitura de ré, que bem nesse ponto, estava com a leitura de 15 graus, 2 minutos e 30 segundos. Lembrando que Azimuth estava bem aqui no primeiro ponto que já foi medido nesse caso. Daí, nesse caso, estava com 15, 02, 30, daí a gente fez a mira para esse ponto e agora girou, como estava no sentido horário, foi de modo externo, girou aqui de modo externo e fez aqui a mira para esse caminhamento ali para a leitura de Vant, ali no ponto 02. E, nesse caso, essa leitura deu esse determinado ângulo. Então, seria igual a gente pegar esse valor menos esse valor. Daí, esse valor menos esse valor, que daria como resultado isso daqui. Eu posso puxar aqui a calculadora científica para a gente ver, inclusive. Eu puxei aqui a calculadora científica e vou escrever exatamente o que está aqui, a leitura de Vant, 2, 8, 7. Daí, eu vou colocar aqui bolinha. Daí, eu vou colocar 39. Daí, eu vou colocar aqui bolinha de minuto. E 40 e vou colocar aqui bolinha do segundo, menos. Daí, eu vou colocar aqui a leitura de Ré, que seria 15. Bolinha, 02. Daí, eu vou colocar aqui bolinha do minuto. E 30 e bolinha aqui do segundo. Daí, nesse caso, a gente pode obter aqui o 372 graus, 37 minutos e 10 segundos nesse caso. Essa calculadora está com precisão de duas casas decimais aqui nos segundos, mas aí você lê aqui 10, bem aqui. E isso aqui seria o modo fracionado de modo decimal. Dando sequência, então, a gente tem aqui o cálculo das coordenadas, que ela segue sempre a partir dos dados medidos em campos, os ângulos e distâncias, e orientação inicial e coordenada do ponto de partida. A partir disso, a gente consegue calcular, então, as coordenadas de todos os pontos da poligonal. A partir da coordenada do ponto 1, será possível calcular a coordenada do próximo ponto, e assim por diante. A gente tem aí o azimuth da direção ali, aqui inicial, desse ponto conhecido. A gente tinha esse norte, que define esse azimuth, que a gente vai ter a medição realizada aqui do ponto de partida, o zero ponto de partida, então, que é conhecido, em direção a essa primeira medição. E aqui a gente tem esse ângulo, que vai se formar. E daí, quando a gente começa a fazer aqui pelo método da poligonação, a gente tem o azimuth da direção do zero pp em direção a p1, e a gente tem essa distância que a gente vai medir, entre o ponto conhecido, nesse caso, em direção ali ao ponto p1. Daí, quando a gente tem o ponto, justamente esse ponto, ele tem coordenadas desse ponto aqui, que é uma coordenada de valor x e coordenada de valor y. Se isso daqui for zero, nem que você marque que do plano cartesiano, que você já deve ter aprendido em algum momento, essa seria a coordenada 0,0. Se eu tivesse uma folha de papel quadriculada, milimetrada, aqui seria o 0,0. E, na sequência, esse ponto p1, qual que é a coordenada dele? Que eu vou ter que marcar ali nessa folha quadricular. Então, seria também uma coordenada desse p1, seria o x desse ponto 1, e o y desse ponto 1. Seriam as coordenadas desse ponto 1. Então, as coordenadas do ponto 1 serão dadas por x desse ponto 1, que é igual ao x do ponto zero, mais a variação do delta x. É como se fosse aqui, então, um seno, bem parecido. E aqui, quando a gente tem esse y do ponto 1, o y seria desse, é como se fosse um cosseno, né? Seria o cateto aqui adjacente, que a gente vai fazer em relação ao ponto ali do y ali do zero pp. Por causa disso, então, a gente tem a coordenada do delta x, né? Quanto que a gente tem aqui, né? Do delta y, quanto que a gente tem para cá, que é calculado pela distância multiplicada pelo seno desse valor de azimuth, né? Lembrar que, como é um triângulo, daí eu vou pegar aqui um pouquinho para rabiscar. Aqui a gente tem esse triângulo, que se a gente fosse projetar também para cá, lembrar que, nesse caso, nesse triângulo retângulo, é como se a gente fosse espelhar aqui esses valores, né? Esse daqui, que é igual a esse. E, por consequência, mudar aqui de cor, esse valor aqui, que é igual a esse daqui. Os lados iguais desse retângulo. E que a gente tem esse... Bom, essa areça coincide para ângulos. Então, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus também, né? E a gente tem esse ângulo, que é igual a esse ângulo aqui. O azimuth que está aqui também é o azimuth que está para cá. Assim como, se eu mudar aqui de cor para ficar mais facinho de enxergar, o ângulo que a gente tem aqui é igual a esse ângulo que a gente tem aqui, já que a gente tem esse elemento divisor, como se a gente fosse espelhar os triângulos bem a partir daí. Então, esse mesmo ângulo de azimuth é o que a gente pode usar para medir essa distância e essa distância aqui. Se a gente fosse fazer, medir aqui exatamente esse Δx, isso aqui seria exatamente, então, a distância que a gente mediu, que é a hipotenusa que está bem aqui, multiplicada pelo seno do azimuth, o seno do ângulo. E se a gente fosse medir essa distância de coordenada do Δy, então, neste caso, a gente teria a distância, que é a hipotenusa, multiplicada aqui pelo cosseno, já que é o adjacente aqui, o cosseno desse mesmo ângulo. E esse seria o jeito que a gente utiliza, então, para obter esses valores, essas medidas. A verificação de ângulo de fechamento angular, para a gente fazer aqui a poligonal fechada, antes de calcular esse múlti das direções, é necessário fazer a verificação dos ângulos medidos. E um polígono fechado qualquer é possível verificar se houve erro na medição dos ângulos externos através dessas fórmulas que a gente está vendo aqui. A somatória dos ângulos externos medidos é igual a n mais 2 vezes 180, onde n é o número de pontos da poligonal. Esse é o erro que a gente pode, até esse limite, pegar e calcular, e que a gente vai verificar se ele está dentro de uma faixa aceitável ou não. Daí, o erro angular, pode ser abreviado para EA, o erro angular cometido será dado pela somatória dos ângulos medidos, menos esse número de pontos da poligonal mais 2, multiplicado por 180. E se for necessário verificar o erro na medição dos ângulos internos, daí, neste caso, em vez de somar, repara que é menos in. E n lembra que continua sendo o número de pontos, também chamado número de estações, no caso da poligonal. É onde você vai caminhar ali, fazer o caminhamento dentro desse polígono. Por isso que é chamado de poligonação ou de método de caminhamento. E a tolerância angular, ou o que seria aceitável, a tolerância angular, representam esse erro angular máximo aceitável nas medições. Se o erro cometido for menor que o erro aceitável, daí, neste caso, se ele está menor, se ele está dentro, deve-se realizar uma distribuição do erro cometido entre as estações e somente depois realizar o cálculo dos azimuts. Agora, se está maior, daí, sinto muito, mas você teria que ir ali em campo medir de novo, porque alguma coisa aconteceu. Nem que, talvez, alguma coisa, né, tomara que tenha sido você ter feito a continha errada. Nesse caso, você não precisaria em campo de novo medir, mas você teria que recalcular. Então, se está dentro, beleza, você vai distribuir esse erro através da medição, para que ele fique mais ou menos uniforme. Agora, se empatou, empatou, é... Bom, seria muito incomum. Empatou, você não teria o que distribuir. Agora, se está muito maior, daí, você vai ter que refazer todo o processo. Esse erro angular, essa margem que a gente consegue, então, ter de tolerância, esse erro terá que ser sempre menor que a tolerância angular. Então, a gente tem essa fórmula da tolerância angular, que é a tolerância angular, seria justamente essa simbologia aqui. A tolerância angular, que é igual à precisão nominal do equipamento de medição angular, multiplicado pelo número de ângulos medidos na poligonal. Então, esse seria o cálculo da tolerância angular. Se o erro for maior que a tolerância, vai ser necessário voltar em campo e refazer as medições. A outra possibilidade, menos provável, mas que eu torceria para ter acontecido, seria ter errado a conta, porque se errou a conta, seria recalcular. Mas, se você recalculou e deu realmente errado, daí, provavelmente, a medição está errada em algum lugar. Nem que seja porque você, na hora de anotar, anotou errado, ou escutou errado, ou algum outro motivo, começou a puxar a trena e puxou a trena pegando a partir de um ponto errado, ou mediu terminando ela em algum lugar que era incorreto, alguma coisa aconteceu. Então, na sequência, depois de a gente verificar o cálculo da tolerância angular, o passo seguinte seria o cálculo dos azimuts a partir do inicial obtido por meio da bússola. Daí, a gente tem aqui a expressão que a gente pode utilizar. Se o valor resultante dessa equação for maior do que 360, a gente deve subtrair menos 360 do mesmo. Se for negativo, deverá ser somado mais 360 ao resultado. Quando a gente trabalhar com os ângulos medidos no sentido anti-horário, a gente deve somar mais 180 e subtrair o valor do ângulo do azimute. É que, às vezes, pode acontecer de você calcular e dar um pouquinho mais, um pouquinho menos de 360, mas não deveria estar dando mais do que isso, por exemplo, se você está fazendo uma medição em relação a um ciclo completo. Basicamente, seria só por conta principalmente disso. e cálculo de coordenadas parciais após o cálculo dos azimuts são calculadas as coordenadas parciais por essas fórmulas aqui que a gente já tinha visto também. A gente vai ver o exemplo mais para frente e, às vezes, a gente tem algum erro, esse ponto, por exemplo, deveria estar coincidindo e não está fechando, por que será? Por causa de um erro planimétrico. Esse aqui é o exemplo. É a verificação que a gente faz do erro de fechamento linear. Deveria estar fechando, mas aconteceu alguma coisa aqui dessa distanciazinha que não me permitiria estar fechando esse polígono. Então, nesse caso, a partir do ponto de partida, o 0pp, a gente calcula as coordenadas dos demais pontos até retornar ao ponto de partida. A diferença entre as coordenadas calculadas e as fornecidas resultará no chamado erro planimétrico ou erro linear cometido. Então, essa distanciazinha que não me permitiria estar fechando esse polígono. Então, existe fórmula também para a gente pegar e aplicar e conhecer justamente essa distância, essa verificação de erro de fechamento linear. Daí, a coordenada do x do 0, do OPP e o y do OPP, do 0PP, são coordenadas rede calculadas e essa aqui que não tem o c de calculadas são as fornecidas. O erro planimétrico vai ser dado por essa fórmula então na sequência, a gente vai calculando exatamente na sequência que está aqui para depois a gente fazer a verificação do erro planimétrico. Vai ser necessário compará-lo à tolerância linear fornecida em formato de escala, por exemplo, 1 para 1.000. O que significa que em 1.000 metros, uma medida que a gente vê na folha de papel, daí a gente vai comparar em relação a 1.000 metros, o erro aceitável seria de 1, 1 para 1.000. Para isso, a gente deve transformar o valor encontrado do erro planimétrico em valor da escala que a gente está representando. Então, seria o erro planimétrico igual a 1 para na escala de, por exemplo, 1.000. Então, a gente tem aqui a fórmula que a gente teria toda a somatória das instâncias da poligonal, o perímetro da poligonal, e a gente faz então a aplicação aqui da raiz onde a gente aproveita valores que a gente já tinha descoberto ali antes. Daí, como exercício aqui, dado esses valores de erro de fechamento linear e tolerância linear, a gente pode verificar esse levantamento efetuado. Então, a gente tem aqui os dados, a somatória das instâncias do polígono que a gente mediu tem esse valor e a gente tem aqui o EX e o EY que tem esses valores aqui na sequência. E a tolerância linear seria para representar este desenho em escala de 1 para 10.000. E, neste caso, o erro planimétrico, relembrando, é essa fórmula onde a gente poderia então passar esse valor, passar esse valor e lembrar que é ao quadrado e depois a gente pega e coloca esse exponente para descobrir então esse valor. E a tolerância linear a gente poderia calcular aqui na sequência também. Eu vou puxar aqui a calculadora só para mostrar então. Vou escrever a expressão inclusive igual está aqui. EP, que seria o erro planimétrico, que vai ser o 0.085. daí a gente vai aqui fechar o parênteses e colocar o exponente 2 ao quadrado e mais. A gente vai abrir parênteses menos 0.094 que eu vou fechar parênteses e vou colocar aqui ao quadrado. Vou fechar parênteses aqui de toda essa sentença que é feita primeiro. E depois eu vou colocar aqui o valor do exponente que seria de 1 dividido por 2 que seria igual a esse valor que a gente está vendo aqui. Então eu só peguei e passei aqui a conta para a calculadora científica e eu podia fazer as prestações. Esse valor vezes esse mesmo. Esse valor vezes esse valor mesmo. Daí a gente soma os dois e depois faz aqui com o exponente 1 dividido por 2. Eu podia fazer as prestações e podia fazer a fórmula completa nessa calculadora científica. Lembrando que isso daqui seria o valor aceitável de erro planimétrico. quando a gente estava fechando aquele polígono lá e sobrou um espacinho para fechar o polígono esse espacinho não poderia ser maior do que isso daqui o erro planimétrico que seria de aproximadamente 12 centímetros para esse polígono que a gente estava medindo então. E a tolerância linear representada aqui pela letra Z a gente poderia copiar copiar aqui o valor da somatória das distâncias que seria perímetro e fazer aqui a raiz do EX ao quadrado mais sumado aqui com o quadrado ali do EY que a gente teria depois essa conta você pode fazer as prestações continuar aqui 1467 e ponto 434 e dividir dividir por ponto 127 neste caso repara que a conta aqui dá igualzinha né 11554 ponto 598 se a gente for pegar o 1 dividir por esse valor e o 1 dividir por esse valor então a gente veria que a tolerância ela seria então dentro da faixa nesse caso ela estaria então ok nesse caso que foi realizado aqui com essa distância né pra de coordenada pra esse perímetro então aqui estaria aceitável daí dando sequência a gente tem aqui a correção do erro linear se o erro cometido for menor do que o aceitável que o permitido parte-se então pra distribuição do erro e as correções as coordenadas serão proporcionais às distâncias medidas quanto maior for a distância maior será a correção e vai ser aplicada então essa fórmula que a gente tá vendo aqui pra fazer a correção tanto pra x quanto pra y em relação ao somatório das distâncias ou seja em relação ao perímetro dessa poligonação e as coordenadas corrigidas serão dadas sempre por essas fórmulas de correção daí a gente tem aqui o resumo pra gente fechar aqui o conteúdo de base a gente vai ver um exemplo na sequência mas fechando aqui o resumo basicamente primeiro a gente tem a determinação das coordenadas do ponto de partida depois a gente faz a determinação da orientação da poligonal a gente vai fazer o croquis da direção dos pontos até mesmo pra verificar enxergar se você vai no horário ou anti-horário pra determinar se o ângulo se vai medir do lado externo ou do lado interno e na sequência a gente vai fazer a distribuição do erro do fechamento angular vai determinar e calcular o azimuth os azimuths inclusive dos outros demais pontos e fazer o cálculo de coordenadas parciais se você tivesse que desenhar ele num plano cartesiano em uma folha de papel em que coordenada que seria o x o y da medição que você fez e na sequência a gente teria também o cálculo do erro de fechamento linear e se tiver dentro desse valor de fechamento o cálculo das coordenadas definitivas já com o valorzinho distribuído mais ou menos de modo equivalente a cada um desses pontos caso você tenha assistido até agora e ainda não é inscrito no canal não se esqueça de clicar no botão abaixo pra se inscrever espero que você tenha curtido esse vídeo também porque a gente vai ver o exemplo então numa próxima Música